Quando a gente vê uma sequência de um filme pra ver como é que é, é meio ruim. Mas anima-se a ter algumas sequências tão ruins que a gente vai falar hoje. Já mete o dedo nesse like e me siga lá no Amino X. Diga, Olifosa. Vamos lá. Bom, o primeiro da lista pra mim é tão ruim também, Espinela 2. Está aí um filme que é tão ruim pra tão ruim que foi uma sequência do primeiro filme. Sério, o primeiro filme foi de Arrepsi, foi muito legal. Todo mundo gostou, mas quando alguém está esperando para uma sequência que foi demorada pra fazer, foi muito decepcionante. Porque tem uma trama bem nada a ver, só tem cena de gameplay e a luta lá no finalzinho. Não tem nada a ver com o filme original. Tony O Crônico 2. É um filme que eu acho muito ruim, não tem nada comparado com o primeiro filme. Sério, não tem nada a ver. Tem o terceiro e o quarto que são horríveis também. Mas a infância de Tony tem sequências boas também. The Deathings 2. Também é horrível, mas calma aí, cara. Não estou dizendo que não pode gostar. Claro que tu pode. Mas não acho que não precisava, mas eu gosto desse filme. É bom de fazer sequência porque eu também gostei. Estou dando a minha opinião. Steve Universo 2. Eu queria saber como é que foi a minha ideia de fazer esse filme. Todo mundo sabe que Steve Universo Filme é um filme da Cartoon. Pô, pois é. O segundo filme não é. Tá, e como é que é uma continuação se não é da Cartoon? Pois é, porque a minha ideia é tão burra, Debbie Lloyd, que eu decidi fazer uma continuação que não tem nada a ver. Mano, nada a ver, nada a ver. O filme também tem nada a ver. A vergem não testa com o Stout Jazz no filme, só tem personagens novos. Não, para, que é horrível, horrível. É isso, pessoal. Se inscreva e dá sugestões, tá?